Pronto. A gente acabou de fazer o prólogo inteiro aqui, né, velho? Então, quem chegou agora é a paciência. Tá, essa cidade aqui vai pra Nurgle. Provincia garantida. Ok, missão cumprida. Agora, mantenha o controle de duas províncias. Você controla uma província, mas mais terras precisam ser adquiridas caso pretenda financiar uma máquina de guerra bem sucedida. Envie seus exércitos para capturar mais territórios de seus inimigos. Saiba mais sobre províncias aqui. Ok. Fior de gelo Draco. Já deixa eu recrutar Nurglems. Tá, eu vou melhorar esse imbolo do Juninho aqui pro level 2. Porque senão vai dar muito ruim, velho. Recruta o Nurglems que eu perdi. A fúria. Serve-me. Serve-me. E agora a gente vai colocar aqui pra ganhar... Controle, né? Controle, né? Embora que dá patrulhando em marcha, né? Patrulhando em marcha ajudaria bastante, minha vida. Então eu coloco isso aqui a respeito do Norte. Muitos serviços do caos têm vínculo a uma teia destruidora que os une em torno de uma causa mútua. Revolução diplomática as mais 10 com guerreiros do caos. Demônios do caos, uma esfera e Norse. O que que ganhamos aqui? Vamos ver. Braço direito. Braços passiformes. Só que isso vai tirar nossa espada demoníaca. Porque a gente vai ficar com uma pinça na mão. Deslanesh. A cauda, a gente ganhou o rabo volumoso blindado. Mas eu prefiro ficar com o rabo aqui da barreira, por enquanto. Ixi, calma aí. A gente vai fazer o porteiro aqui, velho. Tem um segundo de paz. Acabou que não era aqui, velho. Tá tudo certo. A espada é melhor? O comportamento da espada é uma coisa, velho. Dando perfurante. E também tem o golpe mortal. É, vamos cagar a espada. Que sleves, fall and champion. Vamos colocar... Força da arma e ataque corpo a corpo. Mutilar. Nenhum inimigo permanece sendo uma ameaça quando tem um membro a membro arrancado. Ataco corpo a corpo mais dois, força da arma mais dois por cento. Beleza, belezinha. E decreto de província que a gente tem. Corrupção, pra Deus específico. Tirar o câncer de movimento do inimigo. Mais crescimento. Mais crescimento, com certeza. Papai Nurgle. Fé que Papai Nurgle abençoa. Posso pegar um salteador dele, mas eu quero o bárbaro salteador. Então vou segurar a emoção um pouco. Herald of Khorne. This world will burn. Provavelmente esse cara vai atacar a cidade aqui agora, do Forte. Porque ele tá sem cidade. Magical. Madness. Então vamos ver aí. Ah lá, o Carl Franz aí, ó. Pai Sigmar. Não! Vem até aqui. Chegou do lado da cidade. Olhou e falou... Deixa quieto. Foda, hein? Tá, até dá pra jogar com o Império quando os modos saírem. Mas o problema é o seguinte. Tem muita unidade do Império que veio depois por DLCs, né? Então como você não vai ter as DLCs do 1, enquanto não fazer o mapa combinado... Você vai tá com o Império mal menos. Vai faltando um monte de coisa. Ok, começou a conseguir um interposto. Aonde? Foge da perdição, show. Muito bom, muito bom. Tá, e agora... Aqui parece que você tem aliado. Então não preciso me preocupar aqui. O negócio agora é avançar pra cá, ó. Se for lá pra cima agora, ele com certeza vai me atacar. Eu acho que eu vou gastar esse negócio aqui mesmo, velho. Ou não, também. Eu acho que dá pra defender tranquilamente com os 10 que a gente tem aqui, velho. Ainda mais que a gente tem 4 Guerreiros de Corne, A gente vai cortar esses salteadores aí como se fosse manteiga. Tá, tranquilo. Então não recruta nada você, não? Ah, na verdade recruta sim. Pega umas duas furas pra você aí. Certeza que a esposa do cara falou que ele não gostava de frio e ele foi pra casa. Quem, o Franz? Ou os elfos? Daqui a pouco vem Nors de novo aí. Ah, você não compra nada aí, Fletch. Não é assim que funciona. O favor é tipo você ter uma régua gigante ali dos favores e o que você vai ganhar em cada valor. Então ele vai aumentando e você vai liberando as coisas. Ah, então. Tá voltando aqui os elfos. Covarde, como tudo elfo. Esse cara tem exército, hein? Ah, o Cafreio. Venha, rapaz. Venha, enfrente-me. Povoado sob cerco. O que chocou pro seguinte povoado? Eu tô indo pra lá agora, velho. Seis turnos. Entra com uma aliança militar em qualquer facção. Mano. Aliança... Não, tá tudo bem, vai. Aliança militar pode ser, velho. As facções com objetivos semelhantes podem formar alianças de defesa militares por meio de diplomacia. Ok. Eu ia falar de aliança militar, dá bem se eu concordo, mas... Dá pra engolir, vai. Seu maldito, eu ia terminar a construção agora. Morra! Locustos de violência. Bom, se ele é de exigente, claramente, depois de ganhar a batalha, o Fenenio é de exigente. Isso não importa. Seu maldito. Poção da temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser todos, mas são todos corajosos. Isso sim. Maravilhoso. Magical. Madness. O Aranquipeiro gosta dos salteadores? Calizador. Ah, ele não pode equipar auxiliares. Nossa, aí é foda realmente. Aí realmente é foda. Khorne! Slaves of Khorne! Eu vou melhorar o cemitério de Dracarys, que também é uma cidade que está perto aqui, onde os inimigos podem atacar. É bom, a gente está levemente preparado. Recruta para mim umas duas fúrias aqui embaixo. Slaves of Khorne! Slaves of Khorne! Seja com a legião! Tira esse daqui, e depois eu vou passar aqui e pegar Khorne com o Yuri. Deixa eu ver como é que está aqui a parada. Então aqui ó, tem essas réguas aqui, né, de cada deus, e ele vai falar, ah, se chegar aqui se libera guerreiros do caos de Khorne. Ah, chegou aqui se libera enfesteado de Nurgle. Só tem que chegar no valor. Não sei se ele mostra o valor aqui. Não sei se ele mostra o valor aqui. Ah, está ali ó. 330, ali embaixo. 330. Aí chega um ponto aqui, que é esse daqui, que você tem que ter... 3080. Que você faz uma dedicação a um caminho específico. Aí depois disso você vai bloquear tudo que está daqui pra frente dos outros. Mas até lá vai demorar um pouco ainda. Mas até lá vai demorar um pouco ainda. Algo que encroquece na nossa escuridão! Pode ter corneta nessa campanha? O que? Recrutar senhor de Khorne? Pode. Você pode recrutar senhor de qualquer deusa. Olha lá, Norgleand voltando. Apanhou feio e quis voltar agora. Ganhei uma dádiva demoníaca. Manopla blindada pesada. Não, não. É, o senhor lendário está aqui. O Theodrics só não tem visual, lendário. É, eu peguei lá do Discord da Creative Assembly. É mais bonitinho. Aí a galera pode ficar se matando com os deuses do caos e agora devidamente com os emoticons. 25% aqui. Provavelmente não vai dar para pegar a emboscada. Mas... O prudo elista coloca o patelão em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Mais 5% do movimento. E aqui agora a gente libera os guerreiros do caos de Khorne com o altar Khorneita. Diante do altar aqueles que suplicam pela graça de Deus sangrenta podem ouvir o uivo, já que os demônios de Khorne foram soltos no reino do caos. Faz o uivo. E aqui pode melhorar no Morro do Junin. Coloca a guarnição aqui. Pera, esse aqui é um povoado de Slanesh? E a guarnição está dando... Ah, está dando um de cada, tá. Quem ousaria atacar as barracas de um príncipe demora? Tanto é prudente vigiar tudo aquilo que é seu. Ok, vou colocar uma guarniçãozinha aqui então. Fior do Gelo Draco. Eu vou guardar o crescimento agora. Aquela cidade ali está muito longe. Acho que ninguém vai lá não agora. Ah, sei lá também. Você, rapaz. Você, você. Venha pra cá. Não é muito pra cá, que senão o cara vai te alcançar. Porque eu quero pegar os ovores azuis que estão ali com o zoom depois pra você. A galera de Khorne com ele. Vamos tentar manter os exércitos tematizados, que eu gosto. E do Yuri a gente faz a zona master aqui. Cidade de Khorne está forte da perdição, não o padrão dela. É, não vai pegar a emboscada ali não. Kostainty está com full stack. Guardos do Império. Facação de catar aquilo ali. Já perdemos mais três facções no mapa, hein. Estava 103. Opa, 99. Carro, França mais perdido que tudo. Sem saber o que fazer. Que antes era só o Arkham e ele falava, ah, não, o Arkham é o líder de boa, né. O Arkham é o solo, gente. Agora está todos os demônios soltos no mundo. Não, aí não, aí não tem condição. Vamos ganhar o T-Dorf. Você quer que eu acelere a galera, velho? Caralho, o cara já estava com pressa. O que é isso, mano? Facções aliadas. Desligar o herói. Deixa o máximo aqui. Desligar o herói inimigo. Facções neutras. Desligar o herói. Acelera a animação. Só o inimigo fica normal. Estoque de oferendas. Seus demônios descobriram uma rede de cavernas próxima habitada por centenas de gnoblores arrediosos. Embora não valham nada individualmente, destruir esses periverdes franzinos seria uma oferenda gloriosa aos deuses do escuro. Abater todos imediatamente, com certeza, é a melhor opção. Chama de grande dragão, não vale tudo isso. Nem fudendo, né? Abater todos imediatamente. Faça qualquer facção entrar para a sua confederação. Aí fudeu, né? Porque eu não sou uma facção de Nurgle. Eu não sou uma facção de Tzint. Eu não sou uma facção de Khorne. Eu não sou uma facção de Slanesh. Eu não sou uma facção de Dorska e nem do Kaos. Eu vou confederar com quem? As facções de uma mesma raça podem decidir formar... Pera, a mesma raça. Não sei qual que é a minha. Forma e confederação no meio de diplomacia. Rapaz, eu não tenho ninguém para confederar, velho. Vassalo. É, eu tô na categoria Demônios do Kaos. Eu sou o único Demônios do Kaos, velho. Aí é foda. É, liberou. Eu vou ver agora. Vamos ver. Temos os chifres quebrados de Nurgle. Temos o elmo mascarado de Slanesh. Ou o bico deplumado de Tzint. E aí? O que eu vou colocar, velho? As devastadas. Vamos pegar essas devastadas aí. Parece interessante. Manopla blindada pesada. Braçadeiras pesadas. Kaos ungulados. Olha, ganhei um... Um casco de uma esfera, velho. Hum... Sim, sim. Quanto mais parte de um deus se coloca, a cor dele vai mudando. Asas bestiais. Uh... Quero ver essa habilidade de Tzint aqui, velho. Tão muito poder! Você é um pretendeiro! Calma! O caos! A gente vem agora até aqui! Na terra e a terra! Nós espalhamos o design de Cinchas! Slaughter! Existe-me! Vai para a cidade de Khorne! Porque o próximo turno é o momento de recrutar a unidade forte! É campeão! Eu também achei meio feio esse bico dessa transformação, desse carinha aqui. Mas... Próximo turno a gente tem o crescimento necessário para ir para o level 3, hein? O nome da cidade de Khorne é Rio de Janeiro! Então tá, né, velho? Na verdade tinha que ser Hell de Janeiro, né, velho? Hell de Janeiro! É Khorne, velho! Ahhhh! Você luta no lado da verdadeira poder! Mano, o Scar Brain já é meu melhor amigo, velho! Quem diria! O cara me adora, velho! O cara simplesmente fala, mano, eu vou ser a pessoa mais legal do mundo, velho! Por favor, seja meu amigo, velho! O cara me adora! Ei, esse cara é igual ao Yuri! Que porra é essa? Ohhhh! Ohhhh! Que isso? Esse Yaro Guini é igual ao Yuri em versão humana, velho! Ihhhh! Tem impostor ali, hein? Matarei! Tem impostor ali, velho! Eu vi a cara dele, velho! Não vou esquecer! Tem um alvo agora! Impostor maldito! 98 facções! Vambora! Ó, pegadinha! Pegadinha! Olha a pegadinha! Olha a pegadinha! Caiu na pegadinha! Caiu na pegadinha, canal boom amigo! Vambora! Por exemplo, essa batalha aqui ó! Essa batalha aqui não tem lugar pra eles fugirem! Ahhhh! É um retângulo... Branco! Então ele provavelmente escolheu lutar! Não quer fugir da batalha! Cara, eu vou mandar meu tzezezeb ligar com você porque nem vale a pena! Tô perdendo meu tempo com a Halé! Vocês aqui, aqui, aqui... Marauders of Slaanesh! Marauders of Slaanesh! Os Juntos Eternos! Marauders of Slaanesh! Caralhos daquele dia! Marauders of Slaanesh! Marauders of Slaanesh! Marauders de Slaanesh! Os cachorros, obviamente, também vão ajudar a fazer isso, porque senão eles vão fugir. Vocês podem ficar aqui. Vocês aqui. E Yuri, vamos pegar... Pode ser essa galera aqui do meio mesmo. Belezinha. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. 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 Atira aqui. Atira aqui. Ataca 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 aqui. E você aqui. Ela fica aqui Cuidando a nossa pele Cuidando as nossas mãos Cuidando as suas mãos Para a chave E os seres humanos Peraí se eu sou da Squidder aqui Eu posso colocar um horror azul de te sentir Eu também tenho magia Legal que eu saio no portal agora, afinal to invocando o demônio né mano Acho que eu não sei ler a magia né Legal, legal Opa, esse é bom Todo mundo ganha 24 de atar corpo a corpo na área Nossa, é bom mas é, nossa, calma ai velho, agora deu muito dano em mim Eu casto um monte de missile e depois sai umas ondas Assim como o Yuri eu to descobrindo meus poderes ai Não falaram não, Mateus É só perseguir agora o povo ai A invocação morreu O que você tem aqui? Um já era A primeira vez que eu tava jogando até eu buguei isso ai Tava tanto tempo usando o mod das invocações não morrerem Que ai eu tava jogando e falei ah legal posso ter uma calamidade Eu invoquei e fui, o dado sumiu, bugou Foda velho, se você se acostuma com a realidade de mods é um caminho sem volta Vamos fugir uma galera desse aqui hein Mas ta bom, vamos achicar bastante deserto deles e pouquíssimo do nosso Já valeu a pena Ok, vamos colocar aqui, deixa eu ver Vou botar em divisa que eu tenho menos ai Uma graça fétida Ai que delícia Herói foi recrutado em Hell de Janeiro Pestilento É amigos, vamos ver se tem algum nome pra ele aqui já Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O Zaranoc e o Andarilho Zaranoc e o Andarilho Zaranoc e o Andarilho Zaranoc e o Andarilho E o Zaranoc e o Andarilho Show de bola, nomeado A influência reticulada, Barbaros. Stopa agora! Heraldo de Korn! Heraldo chegou! Seth! Você é o melhor! Heraldo! Heraldo! Uma vila maior ou burgo, marcada pelo caos e sob os auspícios do príncipe demônio. Somente os mais fortes sobreverão essas ruas. Beleza. Essa cidade aqui de Tzint... Eu poderia liberar esses ganhissadores de Tzint aqui, mas eu não vou ter dinheiro pra pegar eles agora. Então, eu vou fazer guarnição primeiro. E depois provavelmente eu vou fazer uma construção de renda. Toda província eu vou tentar fazer isso. Essa aqui eu peguei a polvada principal de Korn, então eu vou fazer o recrutamento da província de Korn e o resto é renda. Agora sua província é o polvado principal, sei lá, Slanesh, recrutamento focado nele e o resto é renda. Porque quatro espacinhos só não vão fazer nada. Tá aí, Yuri. Vamos colocar a patrulha de marcha, que a gente já leu. E... deixa eu ver... Esse é interessante pra você aumentar... Porque agora a batalha relâmpago foi bufada, né? Ela não faz mais só o que tá aqui na última. De você poder ignorar os reforços antes da batalha. A batalha relâmpago agora tem três níveis. E cada nível dela aumenta o tempo que os reforços dos inimigos demoram pra chegar na batalha. Então, level 1 é mais 25%, level 2, mais 50%. Dependendo da batalha que você tá lutando, ajuda bastante isso aqui, né? Ainda mais quando tem um monte de inimigos na sua volta. A hora de atacar é agora. É, eu só não vou pegar o level 3, porque eu não gosto de batalha relâmpago. Mas aumentar o tempo de reforço... acho massa. Eu vou atacar ele... peraí que o cara subiu de level também, eu não tinha visto. Quem é essa pessoa aqui, mano? Ah, o Zoom. É que a foto tá diferente. Põe treinamento. Liberia alguma coisa pro indivisível? Asas desgastadas. Eliminem os fracos. A habilidade de aumento. Vamos botar essa. Vamos lá. Pernas com troféus. A habilidade arremetida demoníaca. Ok. Mão oposta. Escudo do caos. Defesa cor para cor, mais 3. Chances de bloquear o projeto, mais 24%. Presença de ataques à distância, mais 3%. Vamos meter o escudão, velho. Poder do caos. Poder do caos. Poder do caos. Pensando se eu ataco eles aqui ou espero eles atacarem a cidade. Quer que eu peguem eles em marcha, né? Como tem negócio com aumentar o tempo de reforço, eu desculpa bater do exército inteiro dele primeiro. Antes da gente lutar na cidade, então vambora. E aí você vai resolver eu vou perder um salteador. Os reforços inimigos aumentaram de 50% e eu vou chegar daqui 3 minutos. Ou seja, a gente tem 3 minutos combatendo esses exércitos inteiros deles aqui. Só bora. Fica aqui você, você aqui, o Lanesh aqui, vocês aqui, e é isso aí. Então fúrias, vamos caçar os salteadores deles, a cachorrada pode ficar aqui, a unidade de projétil fica aqui, você pode ir pra cima Yuri, matar o general dele já de cara, infantarias vem pra cá, as moscas vem pra cá, a galera de Lanesh vem pra cá também, pra cá e pra cá, e os Nerglings, vamos pra cá, acho que eu posso atacar esse aqui já, lá né, eu já machuco eles antes de chegar perto, já que o negócio se divide em múltiplos projetos depois, e dá dano isso aqui hein, meu amigo, deve ser uma habilidade de level . . . . . Eu acho que os três tornados não são coincidência. Ou ele faz o símbolo de gente? Não, é coincidência. Achei que fazer algum símbolo no chão. Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Um minuto. O botão que faz os voadores subirem e descerem é esse daqui, ativar e desativar voo, aguardar reforços, aguardar reforços, agora eu não posso escolher, se deu 30 segundos eu acho que tem que esperar de qualquer jeito Mas de boa, vamos preparar aqui uma vinte de boas vindas para eles, agora apareceu Eu vou guardar os reforços, eu quero machucar eles, porque eu vou depois lutar a batalha na cidade Chegaram Os caras já chegam e falam, caraca, o que está acontecendo, a batalha acabou assim, acabou Vamos lá Estamos aí no batente O que vem aqui agora Chifre de Khorne, vamos usar isso aqui, a das Cachorrada Vamos colocar uns horrorizados aqui no meio dele, já que eu posso fazer isso Lutaue minha divinidade Espe� e mua que eu posso fazer isso aqui no meio dele, já que eu posso fazer isso aqui no meio dele Cachorrada, no meio dele, já que eu posso fazer isso aqui no meio dele, já que eu posso fazer isso aqui no meio dele E atacar a cidade depois Cara essa facção aqui eu acho incrível pra você começar Sinceramente Você aprende as forças de todos os outros usos do caos Isso é bem útil Pra aprender a jogar o jogo É uma das melhores Fora que você pode customizar seu demônio e salvar ele depois Pra jogar no multiplayer Só matar essa unidade aqui que estava fugindo E essa outra aqui Tem uma galerinha aqui ainda também Embora esse aqui é do exercício que está em marcha Então provavelmente vai subir todo mundo Beleza Beleza Aqui eu vou pegar indivisível de novo Qualquer batalha que eu fizer com O Yuri Vai ser indivisível Qualquer batalha que eu fizer com os outros Vai ser de acordo com o deus deles É assim que eu vou jogar essa facção Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios Apressionados por um soldão feiticeiro com genomes se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Resistência feitiços 20% Esse mundo vai cair Infelizmente não alcança essa idade ainda Infelizmente não alcança essa idade ainda Tão muito poder E aqui a gente coloca agora E aqui a gente coloca agora O que tem de interessante aqui Direção de custo para remover o sinalizador de reforços Mas pode mudar o reforço de lugar Não sabia disso não Tropas do pavor Reino do caos Chance de ser adicionado 5% de obter recompensa de Khorne Eu estou pensando em fazer o exército dele da seguinte forma Infantaria de Jit Khorne Cavalaria de Zlanesh É... Monscos de Nerva e para o rei de Zlanesh Então... Vou começar para liberar o de Khorne Porque eu vou botar a infantaria dele Clique para a grande reforçada Demônica Maravilhoso Magical Madness Seja com a legião Heraldo de Khorne Tá, 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 tá Essa província aqui é comum A cidade dos esquerdos está aqui A cidade dos esquerdos está aqui A cidade dos esquerdos está aqui A cidade da dela Torre de crack Beleza Ah, eu devo ter liberado alguma coisa aqui do indivisível Ah, eu devo ter liberado alguma coisa aqui do indivisível Braço esquerdo, espinhos de braço Tá Braço esquerdo, espinhos de braço Tá Tá Só isso Aparentemente só Será que a grande ortodoxia vai vir atrás de mim agora também, velho? Tô brigando com o mundo aqui, velho E aí E aí E aí E aí O vizinho chato, velho, pelo amor de deus, velho, o que é deus do caos corte do meu vizinho? Vamos atacar com o altar da seifa rubra. E show de bola. Hum, esse aqui não é a cidade principal, né? Então vou colocar pra Khorne, porque aí a gente coloca depois pra outro deus alinando a cidade principal. Mestre de treinamentos. De novo, sangue para o deus sangrento. Sinta a divina bola da eterna. Venceu 6 ou mais batalhas. A gente precisa de experiência mais 7%. Tá, missão concluída. Dádiva de Khorne. O deus sangrento lhe concedeu um novo poder. O príncipe demônio agora é um príncipe da sanguinolência. Ok. Vou colocar um negócio de treinamento pra você, velho. Já que o outro não pode usar. E esse Zaranoko andarilho... Eu vou usar ele de scout por enquanto. Não sei não, Begg. Acho que não. O deus sangrento lhe concedeu. Mestre de treinamento. Vão pegar mais Guerreiros de Khorne aqui. Vem lhe para o deus sangrento. O deus sangrento lhe concedeu. O deus sangrenta. O caos me recompensa mais uma vez. O caos me recompensa mais uma vez. Não vou ficar em cor não. Eu pretendo fazer o campeão do Yuri aí. Ele sentindo o caos. O caos me recompensa mais uma vez. Eu vou pegar o fereno de Tzint. Por toda a província, um povoado principal meu. Por causa que por exemplo tenha uma província. Todo povoado principal que vai ter mais slots para recrutamento. Eu vou fazer para um deus específico. Então primeiro foi para a Corne. Agora fiz Corne em um povoado pequeno. Aqui no povoado principal, que é a cidade dela proibida. Eu vou fazer para outro deus. E aí a gente vai fazendo. Tem destes. Aqui eu vou tentar aumentar a renda velho. Vai precisar de renda. Deixa eu fechar minha janela aqui com esse vizinho. Puta que pariu velho. Não adianta nada. Mas pelo menos abafa um pouco o som velho. Então essa Norsk aqui está bem pequena. Comparada ao que a gente conhece de Norsk do Warhammer 2. Se essa Norsk for lançar mapa combinado desse jeito aqui. Não tem nem como. Que tipo prismático splendor. Eu acho que eu vou montar o exército do Zoom velho e vou atacar a Norsk. Cara, eu vou fazer um full stack de corne aqui. E vou para cima de Norsk. Eu vou jogar. No saco velho. Demon Prince. E lá vem a grande ortodoxia atrás de mim também. Todo mundo me ama. Como diria o Homem Aranha, eles me amam. Não. Não é parque? Arregou. É, falar para você que eu acho meio desnecessário. A parte dos desertos do caos do sul lá é bem desnecessária para o mapa velho. Por mim podia remover aquilo ali inteiro né. Deixa só o do Norte mesmo velho. Deixa só o do Norte mesmo velho. Eu acharia ótimo se você desse para colocar o deserto do caos do sul, Matheus. O que eu estou falando é, se for para cortar uma parte do mapa, corta por favor a parte do sul inteira lá velho. É, cadê meu... Ah tá. Não estava aparecendo um negócio de movimento. Calma, 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 calma. Uma campadinha básica antes. Você já reagiu aos vídeos em live? Já, vários. Carma. Maravilhoso. 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 Mundo de morto. Tá, vou pegar mais umas fúria aqui, que a gente vai precisar, velho. Talvez eu não consiga fazer full Korn neste momento o exército, que é muito caro. Porque, tipo, uma unidade de Korn é equivalente a duas Zlanesh, duas de Korn ou duas X-inch, velho. Embora seja bem mais forte. Mas eu vou deixar quatro de cada desses, e aí o resto eu preencho com Nurgling ou... salteadores Zlanesh, ou talvez os Barbaros salteadores aqui. Mas também são 200, aí é foda. Ah, eu sei que vale, mas é que a minha renda não tá tão alta no momento. Zoom, vamos colocar a patrulha em marcha pra você. Inclusive, o equipamento tem alguma coisa pra você aqui? Temos. Essência feitiço, vamos colocar. Mas eu espero que eles dêem uma otimizada melhor na campanha até o dia 17, porque a campanha você vê que ela dá uma travadinha pra eu mexer a câmera, mas na batalha fica lisinho. Mas o mapa da campanha tá realmente um pouco pesado, velho. Mas se tudo der certo vai melhorar até o dia 17. Quando você terminar uma das campanhas, libera, Meg. Pelo que eu sei, mas eu nunca terminei pra saber. Mas eu sei. Então eu sei sem saber, tá ligado? Deu pra entender, né? Esse cara é brand com duas unidades no exército, velho. Que porra é essa? O cara tem duas unidades no exército. Nossa, mas essa manhã foi difícil, gente. Essa manhã foi difícil. Coloquei o despertador 10 horas. Falei, não, 10 horas eu acordo, tomo café. Faço o que eu tenho que fazer aí. Faço almoço já pra deixar ele pronto. Depois já começa a live 11 horas e vlau. Aí beleza, coloquei 10 horas. Fui dormir, era meia-noite e meia, mais ou menos. Aí pá, dormi, acordei e falei, caralho, 11 horas, fudeu. 11 horas, levanta, levanta, levanta. 5 e meia da manhã. Puta que pariu, velho. Aí dormi de novo. Aí acordei, caralho, 11 horas, fudeu. Meu Deus do céu, fudeu. 8 horas. Foi difícil, velho. Tava desesperado, mano. Eu acordei em choque todas as vezes. É bom tirar esse peso. É bom tirar esse peso. Aí depois eu ainda acordei, eu abri o Discord da cortina sempre e tinha um cara perguntando se o... Era 10h40, mais ou menos. O cara tava perguntando se o Embargo era daqui 20 minutos ou 1h20. Puta, fudeu, eu vi a hora errada, velho. Só faltava essa. Gratado de paz, não tem paz. Recrute o seguinte herói, tentadora. Nossa cruzada destruidora precisa do poder da decadência das Islanesh. Temos que seduzir uma tentadora, nossa causa pavorosa. Ui. Então, tá. Vou colocar essa aqui. Tema no mínimo uma renda de 200 ao fim do turno. Nossa, tá tão ruim assim, velho. Tá tão ruim assim minha renda. É, porque eu consigo montar de exército esse neste momento, velho. Vou até tirar uns dois horrores desse aqui só pra minha renda ficar positiva. Acho que vou até passar os horrores azuis pros uns, só pra ele ter mais tropa, velho. Com o exército de 15 dá pra gente brigar já. Uma nova terra. É que eu puxei muito a tropa de uma vez ali, velho. Lá, 2400 exército. Supremo campeão. Braço esquerdo, ganho a braçadeira pesada. Ó, cheio de cabeça de passaralho, hein. Vamos ser uma cabeça Islanesh por enquanto. Pra agradar todo mundo. Essa coisa horrível aí. Será que dá pra fazer o site inteiro de um deus já? Eu não tenho apertado a Islanesh. Ah, tem o asa do Islanesh. Não tem o braço esquerdo do Islanesh. Tem o braço direito. Grevas leves desejáveis. Aí, lindo. Eu poderia brigar com aqueles skis primeiro ali, ou já ir direto pra essas facções de Norsk. Que eu acho que é melhor, pra gente já ficar livre deles. Aí, depois eu vou pra cima desses... Esses carinha aí, velho. Você tá vindo pra uma cidade aqui da direita? Não, né? Por Sigma, não! Os ratos primeiro? Eu tenho um sininho. Pode ser, eu ganhei reposição até chegar lá. Nossa, olha o tanto de gente que eu tô em guerra. Meu amigo. O pior é que a galera declara guerra, mas nem aparece na minha tela que eles declararam guerra. Vocês perceberam isso? Tipo, eu não tava em guerra com o Império no começo da campanha. Mas agora eu tô. E tipo, não apareceu declarar guerra em você. É meio estranho, mas aparentemente tá assim agora. Tipo, não apareceu nem uma tela de alguém declarando guerra em mim. Mas, eu ganhei muita guerra, velho. Que bizarro. Não, mas eu acho que é intencional isso aí, velho. Porque os caras não tem que interagir com você. Se você é uma facção do caos, eu declaro a guerra. Eu acho que é intencional. Aí, terminou de construir o Outpost aqui. Nice. Aí, me dá uma guarnição. Olha, a deles não dá guarnição? Ou tá construindo ainda, será? Não, não dá guarnição. É, eles tão indo pra cá com certeza. E foda que eu acho que não vai dar tempo de eu chegar lá com o Exército do Zoom. E aí, me dá uma guarnição. Não, não dá uma guarnição. Beleza, comprei a missão de ficar com pelo menos 200 de renda, rico. Ganhamos glória de Nurgle, ganhamos a dádiva do malho colossal, armadura pesada descomunal. Vem até... pera, o que que apareceu ali? Vem até aqui, que no próximo turno a gente consegue atacar. Vem até aqui. Vem até aqui! Acho que se eu ficar aqui do lado vai contar como reforço na Batalha de Cidade e vice-versa. A corrupção é lá. Vem até aqui. Poderia conseguir esse negócio aqui, velho. Liberar o altar sangrento de Khorne. Ele me dá geração de glória de Khorne. Acho que vou fazer esse dali mesmo. Esse aqui dá o que? Forte de Khorne. Cria de Khorne e sanguinária de Khorne. Só que eu preciso liberar 1980. Não, vou liberar esse aqui primeiro, velho. Melhor. Secret Executioner! Secret Executioner! Aí agora eu vou desbloquear... deixa eu ver qual cidade. Acho que é o do Morro aqui mesmo, velho. Acho que é quatro mil, né? Nanananana... Quatro mil é muita coisa, velho. Dá uma segurada aí... Pode deixar também esse herói de Nurgle no exército dos unsos só pra ele ter magia, velho. Que a galera de Nurgle tudo casta magia. Caraca, todo mundo me ama, velho. A barra bônus é como se fosse a agressão lá dos Homens Fera ou dos Orcs, antes da mecânica do Ague ter sido refeita. Quanto mais você estiver lutando, mais você vai ganhar de mono de batalha. Carro Franz perdido. Laura e Lorne voltando pra dar um oi. É foda, velho. Esse cara não para. Eu vou fazer uma emboscada que usou ali do lado da cidade, velho. Pra forçar algum deles a desembarcar ali e a gente pegar essa porrada. Obtenha três mil de qualquer tipo de glória demoníaca. Esforço para conquistar mais glórias em nome dos deuses do caos. Ofereço serviço aos poderes destruidores para obter poderes incomensuráveis. Vamos aqui dar um oi para os Skavens. Essa barra aqui, pera aí, deixa eu mostrar aqui se eu conseguir. Declarar guerra, sim. Não vou perder ninguém, então adeus. Não vou perder ninguém, então adeus. Não vou perder ninguém, então adeus. Tá, esse povoado aqui não é o principal também, então eu vou dedicar esse aqui pra... O segundo que tinha sido voltado foi Tzint, né? Das cidades. Então eu vou dedicar a cidade principal disso aqui e ir pra Tzint. Então vamos pegar esse aqui pra Nurgle. Deus vive aqui agora. Vamos falar da primeira província, tá? Mas aqui eu já li... Dádiva de Nurgle. O senhor da decomposição lhe concedeu o poder de invocar e disseminar as pestes mais devastadoras. Bloqueia o recurso pragas intercambiáveis para todos os exércitos. Ok. A gente ganhou uma peste aqui, velho. Lacha tripas. As tripas começam a apodrecer de dentro, até que o corpo ejeta os próprios intestinos pelo traseiro. Levando a uma morte agonizante. Caralho! Então aqui ó. Se você atingir um level máximo de 8 vitórias em batalha, você vai ganhar todos os bônus aqui. Só que tem que ter... Tem que ser mais rápido seguido uma da outra, velho. Senão você vai perdendo por inatividade as coisas. Pode ficar parado. Supremo campeão. E ele tá bolado, velho. Tá ficando. Vamos aumentar a pilhares de novo. E você... Ah, eu tenho que parar de trocar a tela. Não preciso fazer isso. Ahn... Coloca agora... Essência feitiço também pro Tzé. Poucas magias conseguem penetrar o crânio deste ser, pois ele possui um colar cornita que garante boa proteção. Além de ter uma mente repleta de furo implacável. Ah, esse aqui vai demorar pra parar esse costume, velho. Tem jeito. Será que eu consigo fazer o Sad Nurgle inteiro? Asas... Armadura... Calda... Espada profana... Tem que ter uma arma de duas mãos também, né? Nice. Demon Prince. Demon Prince. Aqui, vamos colocar a parada que dá renda. Câmara de... Pragas. Enquanto outros preferem guardar o ouro em cofres, os servos de Nurgle preferem instalar espécimes extra com convagiosos para proteger as áreas de maior valor. Justo. Justo. Agora a gente vai ficar aqui e fazer uma emboscada. Se os cara querem aqui atacar a gente, deixa eles virem e quebrar, cara. Monólito de Corne. Monólito de Corne. Quanto que é esse aqui pra manter? 250. Hum... Fora que eu tô em terra norscana, não vai colocar muralha mesmo que eu coloque level 3 aqui, né? E a guarnição permanece a mesma coisa. Na verdade muda, né? Os Nurglings viram em pesteado de Nurgle, os Sanguinários viram... Não, continua Guerreiro de Cala de Corne. Os Horrores Azuis viram nada, continua igual... É só muda os Nurglings. Os Nurglings viram em pesteado de Nurgle. Só isso. Vantagem. Autor Sangrento de Corne. Caminho número 4096. Aos olhos de Corne há infinitos caminhos para a glória, porém todos eles estão encharcados com o sangue da carne de oficina. Tá, vamos fazer esse daqui e vou melhorar também o modo Juninho. Level 3. Que aí eu melhoro o porto depois pra aumentar a renda. Quase sem dinheiro, mas vambora. Vagre. Sempre pronto para o conteste de cabeça de cabeça. Entendido. Entendido. Pronto. Obtenha 20 lealdades de qualquer facção aliada. Obtenha 20 lealdades de qualquer facção aliada. Tão chegando isso ai já. Que legal. Desligado. Que problema. Minha posição é bem ruim velho. Vou falar pra você. O Scar caierungs está vindo aqui meter o... Meteu o Will no chamado velho. Aparentemente ele pegou a ruína As facções de Khorne Tem um bagulho muito louco Eles devastam o povoado Pra ganhar crânios E depois tem chance deles ganhar Como se fosse expandir a subterrópole Dos Skaven Aquelas porcentagens baixas E aí do nada seus cultistas se espalham Pra aquela ruína Sem você gastar nada Ué, ele perdeu, velho Ué Que o cara pegou a ruína de volta Aí é feio, hein Scarbrand, o exilado sinistro E perdendo pra Goblin Tá, fizemos aqui a de 20 de lealdade Devastar o piso seguinte povoado Torre de Krak Pretendo pilhar A missão o que eu faço é isso O problema é que eu acho que esses Norsekanos vão pegar O que a gente pode fazer com esses carinha aqui, velho Ataca a unidade, ataca Assim, alguns anos Por um microfone Vitor Super Tá, Ser Pergunta Ser A Skaven actuando arrestare O arcanismo faz os corpos dos oponentes serem consumidos por chamas azuis reluzentes. Mais poder para mim! Tirar a reposição de baixas em facções que não são de Nurgle 20%? Isso aqui eu imagino que seja bom e ruim. Por quê? Se seu exército não for focado em Nurgle, eu acho que ele vai atrapalhar a reposição de tudo que não for de Nurgle. Pelo que eu estava falando aqui, né? É complicado isso aqui, hein? Ele buffa muito a galera que é de Nurgle, mas... Caraca, mano! Agora eu não sei se me afeta isso. Aqui em teoria eu estou sofrendo desgaste. Todas as unidades sofrem desgaste. Não sei, deixa eu testar. Eu vou... ó... Bônus investindo menos 100%. Eu teria que perder aqui, por exemplo, no campeonato de lanete está 17. Teria que cair para zero. Vamos ver. Acho que não me afeta isso aqui. Se não me afeta, maravilha. Então vamos tirar a reposição. Aproveita-se, lá! Kislegas caem para o chão. Falecimento... Falecimento... Pior é que eu estou achando que os mmhs vão atacar na esquerda. Eu acho que não. E aí, vai me ferrar isso aqui. Empat�s, magicas. Preciso bater muitos exércitos para avançar, senão fica difícil. Eu vou desligar sua espina em dois. E aí Vini, boa tarde. Finalmente mano. O cara pilhou a cidade que eu ia pilhar. É foda, hein. Tá, Laura e Lorne, ela vai ficar brincando de ir e voltar só para botar medo, né, pelo menos vistas. O veneno negro destruído. Pira ou devaste seis povoadas de Kislev e Katai ou do Império. Embora lutar contra os rivais e seus suzeranos avancem o grande jogo, o verdadeiro prêmio está no sul, nas almas e nas terras férteis da humanidade. Mante seus exércitos para destruir e spoiler. Ok. Cara, quanto que eu vou ganhar antes ali? Calma. 20 mil? Meu... Daí bom, hein. Daí bom, hein. Daí eu tenho que pilhar para fazer a missão, mas depois eu vou ocupar. O veneno é sobre eles. O veneno está sobre eles. Eu preciso de troféus mais. Eita, agora vai ficar bonito esse campeão de Korn aqui, hein. Rapaz, calma lá. Vou tentar fazer um full Korn agora. Esse vai ficar bonito, velho. Cascos ungulados, cauda... Resistência física. Vou deixar com a arma de duas mãos mesmo, vai ficar estiloso. O chifrão, chifrão. Só passar o mouse aqui para parar de falar que é coisa nova. Isso não é essa massa colossal? Dá mais bons quanto infantaria? É a mesma coisa. E essa aqui dá mais dano por frente da arma. Então, vamos ficar com essa aqui. Só asa agora. Asa bestial. Agora está bonito, hein, capilotão. Você está interrompido por dentro. Tem até para testar esse negócio aqui. Deixa eu ver. Salvar o personagem. Salvamento completo. Tá, então no exército do Zoom, dá para a gente pegar mais um... Uma galerinha aqui. Eu peguei os santuários de... Espera aí, na verdade eu não liberei o santuário do Altar. Mas vem até aqui. Eu liberei esse... Sabujo de... De carne e de corne. São bem melhores que os cachorros. Slaves de corne. Vamos levar essas belezinhas aí para passear, velho. Altar da Seifa Rubra. Agora... Vamos botar uma guarnição aqui. Aumentar a renda gerada aqui. Melhor esse aqui, do monólito de corne. Uma pedra gobesidiana, insculpida em um caminho óctobo, que jorra sangue constantemente por pequenos yaches na superfície obscura. E aqui vamos incomodar o Coast Taunting aqui agora. Boa, que ele já está tomando atrição, então se ele ficar apanhando ainda mais, melhor para a gente. Vamos tá Ohio. Vamos tomar um lugar também. Vamos ver o que é! Você vai tá lá, MOLI? Você vai ter uma guarnição? Você vai ter uma guarnição. Ou seja, ele está havendo uma guarnição que cê-lo que a gente vai entrar na superfície no TROY. O que é que vai ficar porquê? O que é que vai ficar porquê de vocês? É o que é o que é o tá운ista. O que é a quinta gunna é a quinta? Pós oh não... Eu não vou te uhh-bye. Esse espacinho no mapa contando pedacinhos de lore é bem bacana. Não tem poder maior do que eu! Há uma infestação! Patron Cleve! Não faça isso, Kostatin! Não faça isso, eu sei onde você tá indo, não faça isso, cara! Eu vou mandar o Zoom pra brigar com ele. Ela aguenta tranquilamente. A gente encontra ele no caminho. Peraí, Nordland tá atacando a Grande Ortodoxia? Pô, aí é show de bola, velho. Mas já tem a facção do Povo 1 gol. Se tem a facção do Povo 1 gol, isso é bom, porque possivelmente depois lança... Eles como DLC aí de uma variante de Norsk, né? A galera das Steps. Pois é, velho. Constantino ali não mata demônio, né? Tá embora, Lorelor. Pelo amor deus, velho. Tá me enchendo o saco desde o turno 2, velho. É aquela floresta que fica no meio do Império lá. Ventos da dor, todo mundo ganha mais 5 ventos de magia. Antes era 20. Mas esse texto eu nem vou ler, velho. É só pra falar que o mundo precisa de magia, blá blá blá. É só pra falar que o mundo precisa de magia, blá blá blá. Não, não é a da Drarka. Tá, eu fiz uma pra Korn, uma pra Nurgle. E eu falei que a principal ia ser pra Titisinte, então essa aqui agora é pra Planete. A torre, peraí, audacioso. Esse indivíduo é irreverente, que toda hora fala irrelevante. Exatamente. A Europa vai melhorar em suas ruas. Agora eu não vou pensar em suas ruas. Cajado da ceifa. Ele vai demorar um turno aqui para... Para conseguir recrutar outra galera. Vamos continuar atacando as unidades aqui do Cold Stouting. O máximo possível para atrapalhar ele. Infect! Infect! Esse mundo vai cair. É o que eu tenho que atacar. É o que eu tenho que atacar. Sente-se slave! Sente-se slave! Sente-se slave! Sente-se slave! Sente-se slave! Sente-se slave! Demon Prince! Sente-se slave! 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 SimITY! Sente-se slave! Sente-se slave! a parte de construir defesas. Eu acho que vou começar aqui fora, porque aí eles vão entrar ali e a gente flanqueia eles. Vocês também, aqui ó. Beleza, aqui o grupo 2. Grupo 2, aqui também esse cara aqui. Só para saber onde está todo mundo. Esse aqui é onde está o general deles, então naturalmente você vai ficar aqui, Yuri. E aqui eu vou deixar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que as outras duas fúrias, aqui para ajudar ele a flanquear a galera que está aqui. Se bem que aqui tem project né, então aqui. Se eu faço eles entrarem aqui, eu poderia usar essa torre daqui para machucar eles. que a ideia é perder o mínimo possível né. Mas enfim, vou deixar as fúrias ali com o rapaz. Aí essa aqui vai ficar aqui. Vou deixar vocês aqui, se bem que aqui já tem o Yuri. O Yuri. Então fica aqui você junto com esse cara aqui. E um demonete. Para flanquear depois. Aí aqui você pode escolher qual ator você quer construir. Você pode gastar de 500 a 2.000. Varia muito de facção para facção o valor das nuvens. A força delas é diferente. Bom, o visual seja tudo igual para todos, o que eu acho bem triste, mas... Espero que por mal depois a gente consiga arrumar isso. Vou colocar o level 1 mesmo, gastando 500 aqui. Só para dar uma força nessa parte. E acho que uma aqui também. Tá, aí... Nerglings fica aqui. Junto com você. Horrores azuis. Vocês vão ficar aqui. Embora aqui vai ser bem difícil de defender, hein. Mas essa parte aqui eu acho que vai liberar rápido. Quando a gente não quer a galera, então... Tá, assim. Vou deixar essas fúrias aqui para ajudar. Talvez tirar um de vocês aqui. Vou colocar aqui. Eu acho que é isso, velho. Só para motivos de organização. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Aí sabemos onde está cada um. Mas parece que eles estão indo para outro lugar, então... se eu capturando um... um.. Apenas uma jogadora no final. um... maior que tem uma jogadora no final. 2... 1... 2... 2... Matar esse ratinho aqui já ajuda muito a batalha. Já estamos ganhando quase mais dinheiro para mais uma torre. Atacamos! Você vai pegar os químicos escravos ali, minhas moscas. Pegue esse cara aqui. Pegue esse cara aqui. Beleza, vem para cá todo mundo agora. Beleza, acho que o Yuri deve estar livre agora. Quase. Vamos botar uma torre aqui. De 900. Vai demorar no interno 80 segundos para construir ela. Tem que tomar muito cuidado no momento que você quer construir as coisas na batalha. Tem que tomar uma torre aqui. Pode flanquear aqui, velho. Flanquei aqui que... Utilize! O cara está ocupado com o herói. Encontre o campeão do caos. Carante seus quintos. Para tentar perseguir o povo agora. Mistura, mata vocês! Mil pra vengeanceém! A toa nesse mapa é essa daqui, não tem muralha. Tipo, isso aqui é puramente visual, isso aqui é um povoado pequeno, não é um povoado principal. A torre de crack? Então, acho que ela existia, né? Era uma ruína, acho que já era. A torre de crack! Marauders! 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 O mestre do arco! O supremo! A cada um deles você tem 25% de chance de pegar o bônus de algum deus específico. Não sei se vocês pararam de perseguir. Os caras já foram embora. Vocês mataram todo mundo. É, fugiu todo mundo já. Tá de boa. A CIDADE NO BRASIL